Parte 4, gente Ele baniu meu canal Agora é mais isso Gente, eu odeio Miguel Xouto E Abigail Ele sempre me bate E eu odeio Alice Alice Caiu uma coisa Gente, o pato vai pegar lá Calma aí Gente Ele achou uma coisa aqui A marca? Ah não Ai calor, gente Miguel, olha aqui o que dá pra você fazer com o miau Miau? Olha Olha, gente, calma aí É difícil, mas tá bom Gente É um barquinho É um barquinho Ó Eu sei que você Alice O que é? Parece que eu destruí o barquinho do Oh my god Mas gente Alice, o que a gente faz agora? O que a gente faz? Sei lá Meu irmão Talice Você terminou de consertar? Eu cons... Ó, gente Que gracinha Não, eu não tô vendo aqui Ó, gente Que gracinha O povo tá certo Agora Olha O Miguel sempre percebeu que eles estão vendo Só sua cara Não, maminha É, não Não Olha, gente É o... Tá, olha o que Esse foi o meu barquinho A bandeira? Do Brasil? Não Ih, destruiu o gatinho Olha aqui Olha aqui Destruiu Não, pato Não Obrigado, Alice Você tá de palhação Alice Alice Vai bagunçar o frio Nada Ai, vamos garnizar tudo? Vamos Tá, gente Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Deixa o like Se inscreve no canal Do Caminal do Miguel Do Miguel Eu solto Ai, gente Também Tava quase esquecendo Se inscreve no canal Deixa o like E aperta o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Tchau Será que meus poderes Vão aguentar? Agora Vão aguentar?